No decorrer dos anos 80, essa fórmula do slasher acaba se desgastando. Muitos filmes apenas repetem essa fórmula. O gênero se torna previsível de algum modo. O gênero vai entrando em uma decadência. Nos anos 90, o slasher ressurge em uma fase mais autorreferencial. O slasher tenta se reinventar a partir de filmes que fazem um comentário direto sobre o próprio gênero. O New Nightmare, do Wes Craven, é um dos filmes mais marcantes nesse sentido. É um filme em que a atriz do primeiro e do terceiro, Hora do Pesadelo, atua como ela mesma. Ela é perturbada pelo Fred Krueger. Ela recebe um convite para fazer um filme novo da franquia. E o Fred Krueger, em algum sentido, sai dos filmes e passa a perturbar a vida dessa atriz. O próprio Wes Craven aparece no filme como ele mesmo. Existem várias cenas que comentam sobre o processo de um filme, que mostram o roteiro que o Wes Craven está escrevendo, que acaba sendo o roteiro que a gente está vendo na tela. É um trabalho que brinca com as convenções do gênero, que desconstrói tais convenções ao mesmo tempo que também se utiliza delas. O próprio Wes Craven faz isso de modo até mais direto no Pânico. Os filmes da franquia Pânico são filmes que jogam muito bem com as convenções do slasher. Filmes que têm como pano de fundo essa consciência dos personagens sobre os filmes de terror. Os personagens têm consciência dessas regras do slasher. Dentro da franquia Pânico surgem os filmes da franquia Stab. Surgem esses filmes dentro dos filmes. O Wes Craven vai assumir essas ideias mais metalinguísticas, principalmente no terceiro filme. O próprio Halloween H20, que não é um filme do Carpenter, é um filme que também joga com essas ideias de fazer referências à própria história do cinema de terror. Inclusive, a Janet Leigh, a atriz do Psicose, faz uma ponta no Halloween H20. A Janet Leigh, na vida real, era a mãe da Jamie Lee Curtis, da Final Girl do Halloween. No H20, ela é a secretária da Jamie Lee Curtis e elas têm ali uma cena cheia de referências. A personagem de Janet Leigh vai dar um conselho para a protagonista e diz, Ah, se eu puder ser maternal por um momento, sendo que, na vida real, elas de fato são mãe e filha. Fala que todas nós tivemos coisas ruins acontecendo nas nossas vidas e que o truque é se concentrar no hoje. E quando a personagem vai embora, ela entra no mesmo carro que ela usa no Psicose. O carro é o mesmo, a placa é a mesma e de fundo toca a música do Psicose. É uma referência, na verdade, não muito sutil, mas de toda forma é uma cena que literalmente mostra esse diálogo de gerações do terror. Gerações tanto, literalmente, de mãe e filha como também de filmes. Então, nos anos 90, a gente tem esses filmes que fazem comentários mais diretos ao cinema de terror. Fazem referências bem diretas, que até assumem um certo pastiche, que, como no caso do Wes Craven, propõem até uma espécie de paródia, entre aspas, do próprio slasher. Claro que são obras que vão muito além disso, que propõem uma desconstrução bem interessante, mas que possuem, sim, essa autoconsciência, que até lidam com um certo humor e uma certa ironia a partir disso.